Oi gente, nós estamos subindo aqui o Pico de Itapeva, em Campos do Jordão. Se inscreve e deixa o like. Olha essa vista. Prestem atenção nessa vista. Olha que coisa mais linda. Vocês estão vendo? Olha, gente, não, prestem atenção. Ah, eu também quero. Mãe, tira a foto minha aqui, ó. Aqui, ó. Sentado aqui. Peraí, gente. Vou mostrar pra vocês tudo aqui. Que coisa mais bonita. Olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.